Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos com a gente a Lara Félix. Tudo bem com você, Lara? Tudo bem! Boa tarde! Em primeiro lugar, é um prazer ter você aqui com a gente, Lara. E a gente se interessou pelo seu trabalho, te convidou para vir aqui no podcast, porque a gente viu que você trata bastante a respeito do assunto de respiração e é um assunto que, particularmente, a gente também tem curiosidade, tem interesse. Então, a gente queria que você começasse se apresentando para o nosso público, falando um pouquinho sobre você, como surgiu esse interesse, qual a sua área de atuação. Certo! Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Também já venho admirando o trabalho de vocês há um tempo e acompanhando também as receitas, enfim, expandindo os horizontes da alimentação. Então, bem legal. Eu sou professora de educação física e já trabalhei, na verdade, em praticamente tudo da educação física que você pode imaginar. E, hoje em dia, eu acabei, assim, depois de muitos caminhos, chegando no biohacking, né? Que, na verdade, é uma maneira de você conhecer melhor a sua biologia e usar maneiras aí que eu considero, no meu entendimento de biohacking, eu gosto de pensar em maneiras naturais, maneiras gratuitas, vamos pensar assim, de hackear, de macetear a nossa biologia, de entender essas coisas que são tão básicas e que a gente deixa de fazer, né? Com a vida moderna. E aí, bom, na verdade, a minha trajetória começa aí, treinamento funcional, hoje também trabalho na escola, então, educação física é realmente um negócio que eu amo pra caramba, assim. E aí, como pra mim a educação física vai muito além de exercício e alimentação, e, na verdade, aquela história de saúde é comer bem e se exercitar, pra mim já não colava mais, fazia muito tempo. Daí eu descobri o potencial muito maior da nossa saúde quando a gente expande, né? Quando a gente pensa na saúde em vários pilares. E aí, um dos grandes pilares aí que eu me interessei, que eu acho que é o básico, é o sono. E aí, o sono, tu acaba expandindo também pra respiração, e aí, quando tu vê, entra a mente, e aí entra todas as tuas angústias que fazem que tu fique ansioso, e aí não consiga dormir, enfim, e uma coisa vai levando a outra, e, na verdade, nada tá separado, né? Então, bem resumidamente, essa é a minha história, assim, como profissional, né? Então, eu sou professora de educação física acima de tudo, porque eu sempre acho que a educação vem junto com física. Então, não dá pra pensar na coisa só física, porque senão a gente para em algum momento. A gente acha o tal do platô, né? Que na linguagem aí do emagrecimento a gente fala platô, mas isso pode ser considerado também, assim, quando a gente fica meio parado na vida em alguma situação, né? Ou quando não consegue dormir, ou quando não consegue avançar nas coisas que gostaria, tudo isso acaba sendo um tipo de platô, né? E aí, quando a gente entende que tá tudo conectado, a gente vai usando esses hacks, usando esses macetes pra melhorar, pra se conhecer melhor, né? Basicamente isso. Ah, muito legal, Lara. E nesse sentido que você falou, né? Que muitas vezes a gente se sente estagnado, que a gente pode usar esses hacks pra sair dessa estagnação, quebrar esses platôs. E você mencionou também esse fator de educação e a parte física, né? Essas medidas que a gente pode usar justamente pra quebrar esses platôs, pra avançar na nossa vida. Quais são alguns dos principais pontos que você pode endereçar nesse sentido, né? Que quem tá ouvindo a gente pode endereçar. Você mencionou alimentação e movimento, mas falou que vai além disso, né? Mencionou o sono também, tem a respiração. O que mais que tá ao nosso alcance, assim, que são os pilares do método que você aplica? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender, assim, a fisiologia humana de uma maneira, assim, mais básica. Que a gente tem que realmente pensar no basicão, que é, nós somos, se a gente for pensar em termos ancestrais, tá? Assim, lá da nossa evolução, nós viemos de caçadores e coletores, né? Então, a gente tem um histórico aí biológico, vamos pensar em termos genéticos, que a gente ficava grande parte do dia se movimentando, enfim, né, caçando ao ar livre, e grande parte da noite em ambientes fechados em caverna, vamos dizer, né? Um ambiente realmente mais escuro, mais fechado. E, hoje em dia, assim, na verdade, a nossa evolução tecnológica, né? Vamos considerar que é uma evolução, a nossa biologia não acompanhou. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa voltar, mais ou menos, ao que a nossa avó fazia. Mas não no sentido ruim, no sentido de pensar que a gente tem que se mexer mais, e não só considerando que é treino, porque a gente fala em movimento, já pensa em academia, né? Não, eu tô falando de se movimentar mesmo, porque, às vezes, a pessoa faz um treino na academia, e, na semana, dois, três na semana, super intenso, maravilhoso, mas ela fica o resto do tempo, o resto da semana, sentada. Então, coisas bem básicas mesmo. E aí, uma das outras coisas muito básicas, que eu acho, é essa questão do estresse, tá? Que é uma das coisas que tá povoando aí nossa mente, nossa vida, e tá travando também os nossos avanços na saúde, né? E tá fazendo a gente chegar nesses platôs, que é o estresse crônico, né? E, muitas vezes, isso não faz nem a gente ficar no platô, faz a gente decair, realmente, a nossa saúde decair. E o estresse crônico, eu acho que isso tem que ser mais falado mesmo, porque não é aquela coisa, assim, vou fazer um treino, por exemplo, que é um estresse agudo, que é uma coisa que eu preciso fazer naquele momento e vou causar um estresse no meu corpo, né? Um pequeno trauma, mas depois eu vou me recuperar. Não, agora a gente tá o tempo inteiro em estresse. Isso é uma constante liberação ali de cortisol, que é um hormônio do estresse, é uma ativação constante, que a gente, na nossa biologia, não tá acostumada, não deveria estar acostumada com isso. A gente ainda não evoluiu a esse ponto, e aí a gente começa a ter problema de saúde mesmo. Então, a primeira coisa que acontece é, além de a ansiedade aumentar, de um jeito que pode virar patológico, mas começa dando sinais, a gente não dorme. Então, eu poderia ficar falando horas, mas, assim, eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta, a gente não se dá conta na vida tecnológica de hoje, que é o estresse crônico, consequentemente, ansiedade que pode virar patológica, pode se tornar uma coisa que eu tenho que usar medicamento, e falta de sono, privação de sono, que é, assim, até romantizado, né? Eu virei à noite trabalhando, ou então, ah, eu tô sempre com sono durante o dia, a sonolência diurna é uma coisa que as pessoas costumam romantizar, né? Elas não param pra pensar o perigo disso. Então, pra começar esse papo, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso e entender como que isso funciona no nosso corpo. Com certeza, e eu acho que essa questão do estresse é meio que tipo beber água, né? Todo mundo sabe que precisa beber água, mas muita gente simplesmente não bebe água, bebe um copo por dia, e o resto é tudo a base de refrigerante, ou suco, por exemplo. E mesma coisa com o estresse, todo mundo sabe que ficar estressado o tempo todo faz mal, né? Isso até se reflete, às vezes, como problemas estomacais, falta de sono, como você falou, enfim, diversos problemas da nossa saúde. E como que você acha, né? Como seriam medidas que as pessoas poderiam tomar pra tentar diminuir um pouco esse estresse? Porque falar pra diminuir o estresse é fácil, igual o papo beber água, mas eu acho que começar a beber água é mais fácil do que tentar diminuir o estresse, não é mesmo? Exatamente. É simples, né? É só pegar o copo, deixar ali do teu lado, e ir tomando golinhos. Eu achei legal a gente já pegar esse gancho e fazer uma analogia. Eu tenho trazido muitas estratégias práticas pro pessoal, principalmente com relação à respiração, porque a gente acha que tem que ser grande, né? E, de novo, a gente sai do básico. Então, a gente viaja e pensa, tá, agora eu tenho que meditar, então eu vou acordar às quatro e meia da manhã, daí entra a milagre da manhã, o clube das cinco da manhã. Eu já fiz essas coisas, então eu posso falar, tá? Eu já participei do clube das cinco da manhã, então acordava às cinco da manhã, meditava 20 minutos, me exercitava 20, enfim, fazia essas coisas. Depois eu fui achando o meu ritmo e fui vendo que não é, não precisa ser assim. E aí, o que eu gosto de trazer pras pessoas? Tu pode usar a história de tomar golinhos desse controle de estresse. Então, por exemplo, tá? A gente fica ouvindo falar sempre em higiene do sono, né? Fala em sono, tu vai botar no Google lá e vai aparecer higiene do sono. Daí tu vai pensar, tá, eu tenho que diminuir um pouco a luz meia hora antes de dormir, tenho que tomar um chazinho de camomila e tentar fazer uma meditaçãozinha ali, botar um headspace ali e dormir com calma. Só que, na verdade, se a gente for pensar em higiene do sono de verdade, a gente tem que pensar em o dia inteiro de um certo controle da tua ansiedade. E pra isso acontecer, não adianta tu esperar chegar uma desgraça. Tipo assim, quando tu tiver uma crise de ansiedade. Naqueles momentos em que tu te sente já meio travado, que tu sente que existe alguma coisa ali, uma taquicardia, aí eu acho importante as pessoas conhecerem também os sinais que a ansiedade traz pro corpo delas, né? Aquela situação de um estresse maior, né? E aí tu pode usar a respiração. Então, uma ferramenta que eu acho bem interessante, muito aplicável rapidamente, em qualquer momento do dia, por minutos, é a respiração box, que é apenas tu inspirar em 4 segundos, segurar com o pulmão cheio 4, soltar em 4 e segurar com o pulmão vazio 4. Essa é uma técnica que os caras da Marinha Americana usam pra tudo, tanto pra foco, quanto pra relaxamento. E é, pra mim, uma das mais básicas, tá? E uma outra técnica pra redução de ansiedade, assim, momentânea mesmo. Tipo, se tu fizer uma vez só, óbvio que não vai funcionar. Mas tu pode fazer várias vezes ao dia, tu pode fazer 2, 3 ciclos, tá? Tanto a box, quanto essa que eu vou falar, que é o suspiro fisiológico, tá? É um nome aí que os estudos vêm dando, que é tu inspira em 2 tempos e solta em 1. Então, tu vai fazer uma dupla, né? Inspiração, vai até demonstrar, é... E... Falta num tempo um pouco mais longo. Isso, se tu fizer 10 ciclos, tá? Eu tô dizendo 10, mas poderia até ser menos. É melhor do que, assim, tu fazer uma, duas, do que tu não fazer nada. Mas se tu fizer 10 ciclos, tu já consegue ter uma regulação ali. E quando eu falo de regulação, eu não tô falando, pessoa, se acalme. Porque isso aí é a pior coisa pra quem tá estressado, né? Não vou chegar pra te dizer, se acalma! Não! Tu vai fazer um suspiro, chama-se suspiro fisiológico, que automaticamente vai mudar. Vai ativar o teu sistema parasimpático ali, e vai te acalmar. Então, assim, são ferramentas, tipo tomar água. Tu vai tomar 2, 3 golinhos de água, tu vai estar mais hidratado do que se tu não tomar. Só que daí a pessoa pensa, não, mas eu tenho que tomar 2 litros. Daí ela se paralisa, eu não consigo tomar 2 litros. Se tu tomar várias golinhos por dia, tu consegue. É a mesma coisa que a respiração. Não sei se eu respondi direito. Com certeza, com certeza, Lara. Porque existem esses mecanismos mecanismos da nossa fisiologia que afetam o nosso estado emocional e mental. E vice-versa, né? A gente fica ansioso, preocupado com o problema, e isso atrapalha, por exemplo, o nosso sono. E a gente muda a nossa respiração, e isso também muda o nosso estado. É fantástico ver essas mudanças que a gente consegue perceber e influenciar essas duas coisas, né? Acho que a gente vive numa sociedade que separa muito a mente e o corpo, mas, na verdade, eles estão mais interligados do que a maioria das pessoas imagina. É, exatamente. Na verdade, esse papo aí de mente e corpo já não é mais papo de bicho grilo, né? Não sei se essa gíria fala muito para a audiência de vocês, mas aquela pessoa, assim, que gosta de abraçar a arte, o praticante de yoga que carrega aquele colchãozinho, sempre tem um estereótipo, né? Ligado a isso. Mas, na verdade, não é mais. Toda a ciência contemporânea já confirmou, então, para as pessoas que são um pouco mais céticas, né? Já existem estudos sobre todas essas coisas de conexão mente-corpo, inclusive de conexão de certos movimentos com certas emoções. A literatura realmente vasta sobre isso. Então, a gente não precisa nem convencer mais a pessoa. A pessoa que não quer ouvir isso, que acha que não tem nada a ver, ela está se enganando mesmo. E quando a gente pensa em respiração, aí um hack para o pessoal pensar aí, o que eu sempre falo para o pessoal é contar quantos ciclos de respiração você faz em um minuto. Então, você vai botar aí o cronômetro, um minuto, e vai respirar normalmente, tá? Você não precisa pensar em acelerar nem em diminuir. Então, se você está escutando agora, para e conta, tá? Mas daí eu vou dar o spoiler. Então, se você continuar escutando, você vai meio que ser guiado pelo que eu vou falar, tá? Se você fizer o teste depois, ok? O ideal é que a gente diminua o ritmo. Então, quando a pessoa me fala, tá, eu faço esse teste antes de falar o que deve ser, né? Ela vai me dizer, ah, eu tive 20 ciclos. O ideal é que a gente baixe cada vez mais e que a gente baixe de 10. E aí, o top, a meta, 100%, é 6 ciclos por minuto. E aí, quando a pessoa me diz que está no 20, acima de 15, eu já percebo que essa pessoa é mais ansiosa por um simples mecanismo de ciclos de respiração. Então, tu já vai poder saber depois que tu fizer esse teste que se tu estiver ali, acima de 15, tu está ansioso. Ou tu é uma pessoa ansiosa. E não é por natureza, tá, gente? Porque isso aí pode ser modificado. Mas tu pode estar passando por um momento de ansiedade. Ou então, tu pode ter uma ansiedade que veio crescendo por muitos anos. Mas isso muda também, dependendo da época. Então, de repente, num dia ou numa semana que tu está mais estressado, isso vai aumentar. Esses ciclos vão aumentar. E aí, tu vai tentar buscar essa diminuição. É muito simples de pensar nisso quando a gente pensa em medo, né? Quando a gente está com medo, quando a gente está querendo fugir de alguma coisa, a nossa respiração acelera. Então, a ansiedade e o medo é a mesma coisa. Mesmo que as coisas não sejam reais e eu esteja criando na minha cabeça o boleto que não chegou ainda, a pessoa que... Qualquer coisa que eu crie na minha cabeça, meu corpo está experimentando. Aí, mente e corpo, né? E aí vai acelerar meus ciclos de respiração. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu me acalmo, quando eu estou em uma situação mais relax, eu vou ter um ciclo, vou ter menos quantidade de ciclos. Então, essa é a busca. E quando a gente faz esses tipos de exercícios, né? Tipo, a respiração box, o suspiro fisiológico, enfim, tantos outros, a gente tenta se aproximar um pouco mais dessa diminuição de ritmo. E uma outra coisa muito importante e muito ridiculamente básica e óbvia, que eu imagino que a grande parte das pessoas vai dizer que já faz, mas talvez não faça, é respirar pelo nariz. Ah, essa é o maior hack dos biohackers do Vale do Silício, entendeu, gente? É respirar pelo nariz, que você aprendeu lá no ensino fundamental e você acha que faz e talvez não faça. Então, façam também esse teste, bote despertadores aí, post-its, para ver se você está com a boca aberta. E às vezes a gente está com a boca aberta de uma maneira que não precisava, né? Porque uma coisa a gente está fazendo um grande esforço, outra coisa é ficar de boca aberta aqui, vendo um vídeo no YouTube, entendeu? Então, presta atenção nisso também, porque a respiração pelo nariz é muito mágica para a circulação sanguínea, para a melhora, assim, de realmente, de aumento de oxigenação e tantas coisas bioquímicas que eu poderia falar aqui, mas eu também não quero cansar o pessoal. Muito legal, Lara. E uma coisa que a gente escuta bastante por aí é sobre respirar com o diafragma em oposição ao pulmão. É verdade isso? O que realmente a gente quer dizer respirar com o diafragma? Você pode explicar para o pessoal? Claro. Na verdade, né, existe esse papo, né, de respirar pelo diafragma é, assim, não é que é mentira, não é mentira, mas toda a respiração ativa de alguma maneira o diafragma, tá? Então, o diafragma está ali, está funcionando, só que tu pode ativar mais ele, né? E se a gente for pensar que o diafragma é uma musculatura também de estabilização, ela tem total relação com dor nas costas também, uma atrofia do diafragma. E aí, tá, então, respondendo, para você fazer mais essa ativação diafragmática, você tem que realmente expandir o ar, né, assim, jogar o ar para todo o seu pulmão, principalmente lá para a base. Daí, quando você expande bem a base do seu pulmão, o diafragma vai ser pressionado, ele vai se expandir para baixo, e aí a tua barriga vai para frente, porque os teus órgãos vão ser pressionados. É isso que acontece. Então, a gente pensa, respiração diafragmática, a mesma coisa que expandir o abdômen, né? E não é só o abdômen, se a gente quiser realmente ativar o diafragma de um jeito mais completo, é para todos os lados. Então, eu também tenho que ativar costelas, para o lateral, para trás, e isso vai acontecendo com o treino, né? E aí, de novo, uma coisa muito básica que ativa a respiração diafragmática de uma maneira mais pontual é a respiração pelo nariz, porque o ar vai direto para a base do pulmão. O nariz, ele não está aí por acaso, né, gente? Realmente, ele é um órgão bem mágico. Além dele umidificar, aquecer, filtrar o ar, ele faz todo um espiral com o ar, joga lá para o palato mole, faz uma pressão ideal e faz com que o ar vá para a base do pulmão. Então, ele também ativa a respiração diafragmática e tira dessa respiração do peito que a respiração mais ansiosa traz. Então, também é um outro teste que tu pode fazer agora. respirar pela boca por um tempo e perceber se não fica mais superficial. Naturalmente, fica mais superficial a tua respiração, fica mais no peito, como se diz, que é quando tu sobe mais os ombros. Então, isso acontece, isso tem muita relação com a pessoa que respira pelo nariz. Então, às vezes, a pessoa tem um problema respiratório, rinite, sinusite, e se acostuma com a respiração pela boca e nunca pensa sobre isso. E, na verdade, ela não tem problemas anatômicos. Ela tem um problema, rinite é uma doença crônica, tudo bem, só que ela é super controlável. Eu sou a chata da rinite, sempre tive rinite, e hoje eu consigo controlar pelo menos 90% dela. Eu só não controlo quando eu abro o armário para tirar casaco, daí vem ácaros, daí não tem jeito. Daí eu realmente espirro. Mas, fora isso, quem não tem um problema realmente anatômico de desvio, enfim, de adenoide, tu pode ir fazendo e praticando essa respiração pelo nariz. Então, total relação com a respiração diafragmática que também tem relação com a estabilização da lombar. Então, se você tem dor nas costas, grandes chances de você ter pouca ativação diafragmática. Então, tem muita importância para os treinos também. Então, já são vários assuntos, né? Guilherme e Ronei. Mas, realmente, eu acho que as pessoas têm que pensar na respiração para treinar também. E também falo bastante sobre isso, porque, às vezes, tu está carregando carga e está botando cada vez mais carga. E não só para botar mais carga, é importante que tu respire mais, mas também para fazer de um jeito mais seguro para a tua coluna. Então, diafragma é tudo, basicamente, respondendo a tua pergunta. Então, é incrível mesmo que pela respiração a gente pode perceber se uma pessoa está muito ansiosa ou não. Podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas de diversas maneiras. Então, é incrível mesmo. E por isso também que a gente queria trazer você aqui no podcast para falar sobre essa área que a gente nunca chegou a abordar, né? Por aqui, a gente fala muito de alimentação, de não alimentação, que é o caso do jejum. Falamos de exercícios já com treinadores, mas especificamente sobre a respiração nunca tínhamos falado e nem sobre esses outros biohackings para diminuir a questão do estresse, por exemplo, e para aumentar a qualidade de vida. E além da respiração, você teria alguns outros biohackings para adicionar nessa categoria de biohackings contra o estresse? Ou mesmo sobre a respiração, você acha que ainda tem mais alguma coisa relevante a ser dita? Sim, né? É, sempre tem, né? Eu sou, assim, a da igreja da respiração. Não, mas eu acho que é importante a gente pensar nesse controle mesmo da ansiedade ao longo do dia. Então, fazer esses exercícios, principalmente o boxe e o fisiológico. Então, sempre pensar que tu tem que aumentar o tamanho da tua expiração. Quando a gente pensa em aumentar a expiração, a gente está se tornando mais resistente ao gás carbônico. E a gente sempre acha, na verdade, a gente foi ensinado ao longo da formação, eu imagino, né? Escolar, tanto fundamental, médio, até na faculdade, que o gás carbônico é um gás lixo, né? Que a gente bota para fora e ele é ruim, é aquecimento global e até é, por um certo lado. Mas ele é um gás que permite que o oxigênio seja transferido ali, seja, realmente circule no nosso corpo. Então, para a gente melhorar, assim, para a gente ter mais oxigênio no corpo, não basta só respirar fundo. Então, as pessoas pensam, ah, respira fundo, respira fundo. E não necessariamente, porque quando tu respira fundo, tu pode até trazer mais oxigênio para o teu corpo, mas não quer dizer que tu está transferindo mais oxigênio para os teus tecidos. Aí entra a diminuição dos ciclos, da quantidade de ciclos de respiração. Pensa só, se a gente faz uma respiração mais demorada, em que eu inspiro e solto o ar também devagar, não só... Que é, basicamente, a respiração profunda que as pessoas fazem. Ah, respira fundo. Ela faz dez respirações profundas. Na verdade, ela não relaxou, ela ficou mais estressada. Quando eu expando também a respiração, eu estou me tornando mais resistente ao gás carbônico e estou transferindo, estou realmente fazendo circular mais o oxigênio nos meus tecidos, nos meus órgãos. Então, acho que é importante que a gente disfarça um pouco desse mito de que tem que respirar fundo o tempo inteiro. Se tu quiser respirar fundo no momento, assim, que tu estiver muito estressado, eu diria... Esse é um dos hacks legais, é tu soltar o ar em primeiro lugar. Porque o teu cérebro, ele é mais ativado. E, na verdade, não é que ele é mais ativado, ele é ativado. A tua respiração é ativada pelo excesso de gás carbônico no teu corpo, não pela falta de oxigênio, necessariamente. Então, quando tu fica mais resistente a isso, tu relaxa mais, resumindo. Então, ficou mais estressado, aquele momento, assim, que tu tem vontade de respirar fundo, solta o ar, e aí, depois, sim, faz uma inspiração profunda. E, bom, hacks, assim, sobre o controle da ansiedade e sobre o sono, teria vários. E, dentre eles, que eu acho que é importante, e as pessoas que cuidam da alimentação tendem a usar muito termogênico, não sei se é uma coisa que é muito comum que o pessoal fala pra vocês, mas o café, dentre os diversos os termogênicos, é o café. E o café, ele causa aí, tá? Que cardíaco. Ele traz pra nós ali, um bloqueio do cansaço, né? Ele vai bloquear os receptores ali de adenosina, se a gente for pensar bioquimicamente, e ele vai fazer a gente achar que não tá cansado. E tudo bem isso em alguns momentos, só que as pessoas tomam café o dia inteiro, e aí elas ficam com aquela sensação meio de ativação, de, como se fosse aí, realmente uma ativação, tá? E aí é muito similar aos sinais da ansiedade. Então, às vezes, a pessoa acha que tá tendo uma crise de ansiedade, isso é muito comum, eu já vi acontecer muito, e ela tá, acho que tá tendo uma crise de ansiedade, ou se sente muito ansiosa, e na verdade ela tá com excesso de cafeína no corpo. Cafeína de várias fontes, né? Chás termogênicos, e não só cafeína, tem outras fontes aí que também vão nos acelerar. Então, um hack interessante que eu dou, e esse aí é, é um pouco polêmico, é parar de tomar café depois das duas da tarde. É bem polêmico, o pessoal fica chateado comigo, mas faz toda a diferença pro controle da tua ansiedade, então, coisas que tu não percebia vão passar a acontecer, então tu vai ficar, com certeza, um pouco mais tranquilo, talvez nos primeiros dias tu vai ficar miserável, entendeu? Vai ficar com dor de cabeça, se tu tá acostumado a tomar café o dia inteiro, mas à medida que tu vai se acostumando, e não é muito tempo, é coisa de uma semana, né? Dependendo do teu vício aí, mas não demora muito tempo pra pessoa se adaptar, porque logo em seguida ela começa a ter um sono melhor, e ela vai colher os frutos no dia seguinte, porque ela vai se sentir melhor no dia seguinte, né? Então, esse é um hack bem simples também, e por mais que você ache, tá? E só pra finalizar essa parte, que o café não afeta o seu sono, ele afeta a gente, quando a gente fala em sono, a gente não tá falando só em deitar e capotar, e dormir e apagar, a gente tá falando em três fases, que é o sono leve, sono profundo, e o sono REM, a gente precisa passar por essas três fases, senão a gente não tem um sono de qualidade, e aí as mágicas do sono não acontecem. Então, pense sobre controle de ansiedade ao longo do dia, com esses pequenos ajustes aí, esses pequenos goles de água e de respiração, e também o cuidado com o consumo desses termogênicos. Então, quer dizer que o café, ele não é proibido, mas a gente tem que tomar cuidado com a quantidade e o horário do consumo dele, seria isso? Sim, é, na verdade, nada é proibido, né? Eu acho que as pessoas têm que saber, assim, como usam as coisas e tudo mais. Eu sempre penso, assim, se é pra que eu fique pior, eu não quero, eu amo café, mas, assim, eu não quero dormir mal, entendeu? E a mesma coisa pro álcool, por exemplo, que é uma coisa, assim, às vezes as pessoas acham que tomar um vinhozinho pra dormir melhor, e é mito isso também, né? A pessoa vai tomar um vinho e também não vai atingir sono profundo, porque o álcool afeta isso também. Então, como usar essa substância, que eu também gosto, tomar um vinho, sem afetar o meu sono. Então, a minha ideia é essa, é não proibir, mas é saber usar pra não me deixar mal no outro dia e não me fazer ficar sem sono. Então, o café tem que pensar no horário, porque tem a meia-vida dele que demora em torno de seis a oito horas, se eu não me engano, que é metade dele sai do nosso corpo, dependendo do metabolismo da pessoa, né? Vai mais rápido ou vai mais devagar. Então, na hora que tu vai dormir, digamos que tome um café às seis da tarde, quando tu vai dormir, grande parte dele ainda tá no teu corpo. Por isso que alguma parte ali do teu corpo está acordada e tu não consegue atingir as ondas mais lentas do cérebro, então o sono mais profundo. E eu também gosto de pensar assim, se é pra consumir, então, o café, que é uma coisa maravilhosa, é uma droga, né? A gente tem que consumir com qualidade. Então, eu penso num café de qualidade de manhã até ali às duas, três da tarde. Eu acho que a pessoa também vai achando, né, o seu ritmo. Pra mim, é duas da tarde, é o horário ideal e é o horário que a literatura também fala, né? Mas de maneira nenhuma é proibida, só também cuida com a qualidade dos grãos, né? Às vezes os cafés que a gente compra, bom, não vou nem falar em café instantâneo, né? Mas às vezes a própria qualidade dos cafés aí, mesmo não sendo instantâneos, pode conter também algumas toxinas aí, agrotóxicos, mofo, enfim, porque o café é feito em larga escala. É aquela velha história da comida processada, né? Então, tu tem que pensar até que ponto tá mais próximo do que é de verdade, né, o café, ou do que é mais processado. Então, tudo isso a pessoa vai escolher, mas a princípio cuidar mais com o horário. Uma dica que pode ser bem-vinda nesse caso é que eu e o Gui já passamos por momentos de tomar muito café e momentos de diminuição da quantidade de café é de ir substituindo uma parte do, se você faz o café em casa, né, principalmente, substituindo parte do café normal por parte do solúvel, não, do descafeinado. E assim, mesmo sem nem perceber, você acaba diminuindo essa quantidade, fica mais fácil sem ter os efeitos aí, às vezes, de dor de cabeça que algumas pessoas sentem, né? Principalmente quem toma muito café, se tira do dia pra noite, no dia seguinte vai ter um dia bem ruim, assim. Mas, com certeza, melhora bastante a qualidade de vida você não ficar dependente do café, né? Eu lembro quando a gente estudava, fazia faculdade, que dormia três, quatro, no máximo cinco horas por noite, tava o dia todo tomando um monte de café e ainda assim não adiantava, né? Parava ali na aula depois do almoço, com certeza dava aquela cochilada o tempo todo, o café também não faz todo esse milagre e ainda atrapalha o sono à noite, né? Então, é muito melhor você ter uma relação mais equilibrada com o seu sono em primeiro lugar e em segundo lugar isso vai se refletir até no consumo de café se você permitir isso. Exatamente, o café é dose dependente isso é outra questão importante, né? Como a gente não trata como, mas é uma droga então, quanto mais tu toma o café mais tu necessita mais teu corpo precisa pra ter os mesmos efeitos então é bem isso que tu falou depois ele para de ter efeito precisa tomar baldes pra ter o mesmo efeito e aí entra os sinais da ansiedade os sinais que teu corpo vai tendo de aceleração de taquicardia de inquietação que são muito similares aos da ansiedade e às vezes a pessoa não está com ansiedade ela está com excesso de cafeína então essas coisas a pessoa tem que ir medindo e a ideia do descafeinado eu acho ótima tem gente que não gosta de chá, né? e aí o chá já fica mais chato, né? o descafeinado é da mesma cor e às vezes tem um gosto bem similar pode ajudar bastante pra não ser aquela coisa assim, cortada da noite pro dia mas não demora muito mesmo às vezes eu já vi situações aí de uma pessoa ficar com dor de cabeça nos primeiros dias e daqui a pouco passar porque ela realmente vai experimentar um descanso maior e ela vai ficar bem assim então os resultados são bem legais de diminuir Muito bom e a gente falou um pouquinho de sono e a gente sabe que tem algumas coisas que influenciam bastante no nosso sono, né? Além de tomar um monte de café ou não isso com certeza influencia também mas a gente sabe que algumas das coisas que influenciam no nosso relógio interno tem a ver com os horários que a gente se alimenta e a nossa exposição à luz também você pode falar um pouquinho sobre esses pontos? Nossa, muito, muito a gente deixou de lado também outra coisa que ficou aí na nossa evolução que é o ciclo circadiano existe até uma área na medicina que está se desenvolvendo principalmente em outros países que é a medicina circadiana que já é baseado basicamente no dia e noite o ciclo circadiano é o quanto os teus órgãos são guiados pela luz e 100% dos nossos órgãos e das nossas funções biológicas são guiadas pela luz e noite é assim que a nossa biologia funciona até hoje mesmo a gente tendo evoluído e tendo descoberto a luz artificial e depois do advento da luz artificial realmente a nossa biologia deu uma decaída nesse sentido da gente inverter o dia pela noite e isso vai estragando aos poucos a nossa saúde e a exposição à luz artificial é uma das coisas que, como tu falou vem fazendo essa modificação essa inversão na nossa biologia que as pessoas não percebem também porque a luz azul que é uma parte da esfera da frequência de luz tem todas as cores e a luz azul é uma delas que é a que nos estimula a produção de cortisol o hormônio do estresse o hormônio que vai te deixar acordado o hormônio que é bom durante o dia que é bom quando tu quer ficar acordado mas ele não é muito bom em excesso tanto que o hormônio do estresse ele é meio demonizado mas ele é muito importante até para combater infecções a gente precisa do cortisol só que ele está o tempo inteiro como eu falei no início estresse crônico tudo mais e ele é ativado principalmente pela luz azul que está no sol que é maravilhoso a gente precisa ter exposição a ela só que a gente continua com essa exposição nas telas então celular computador televisão tudo isso emite luz azul e isso vai mexendo com a nossa biologia e o que acontece tu não vai ter a liberação de melatonina que é o hormônio contrário que é o hormônio que vai fazer tu dormir basicamente que é liberado ali pela glândula pineal que quando está diminuindo a luz do dia e está anoitecendo tu começa já a ter uma liberação e tem um pico ali pelas 10 da noite nessa hora a pessoa já deveria estar se encaminhando para dormir para diminuir mesmo as luzes mesmo que não seja para dormir logo em seguida e o ideal seria até diminuir a luz logo que o sol se põe mesmo assim diminuir deixar luzes mais baixas um pouco abaixo da linha dos nossos olhos porque o principal é as luzes altas então essas que vem de cima são as que causam mais malefícios após anoitecer né que são essas da nossa casa então a gente chega em casa de noite liga as luzes LED pura luz azul e fica ali com aquela coisa que parece um sol e para a nossa biologia de fato é um sol a gente está entendendo aquilo ali como meio dia e aí a gente fica ligadaço então aí entra assim a higiene do sono aquela que está no Google que não está dizendo tudo mas vamos lá diminuir as luzes quando está noite ou então tu vai usar luzes mais voltadas para o amarelo para o vermelho para o laranja coisas que simulem o fogo que não tenham esse espectro essa parte essa cor que é a luz azul e aí tu já vai tu vai favorecer um pouco mais a produção de melatonina e melhorar a tua relação então com o teu ciclo circadiano essa é a ideia e outra coisa importante também é a exposição à luz natural então se você está acostumado a ficar só em ambiente fechado claro que a situação de ficar em casa da pandemia piorou tudo nesse sentido a gente está muito mais dentro de casa mas isso já é uma coisa comum antes e as pessoas acabam ficando mesmo em ambientes fechados em luz artificial a ideia a dica o hack é que tu se expõe à luz natural isso aí é uma coisa que muda mesmo para melhor a tua biologia destranca de repente todos os platôs que tu está vivendo então tu faz tudo certinho se hidrata se alimenta bem faz atividade física e tal mas tu fica o dia inteiro tu sai da academia para o trabalho do trabalho para casa enfim então tentar se expor à luz natural e aí eu falo pro pessoal abre a janela entendeu pra mim já está valendo só não pode ser através de vidro então se tu acordou aí o melhor horário na hora que tu acorda se expõe à luz natural tu vai abrir a janela então deixar aquela luz assim entrar na tua retina mesmo mesmo que não seja direto no meu caso que eu tenho prédios em todo o entorno das minhas janelas mas está valendo na verdade tu vai olhar para a luz natural tu vai deixar aquela luz afetar ali tua retina e afetar consequentemente as tuas funções biológicas então exposição à luz natural o máximo possível do dia e se possível logo que tu acorda e aí claro a noite diminuição dessas luzes de preferência voltada mais para o amarelo para o vermelho para o laranja para algo que simule o fogo lembra que a gente vivia na caverna sempre tenta pensar o que um homem e uma mulher caçador-coletor faria é uma ótima forma de pensar também que a gente tem sempre tentar aplicar a alimentação como por exemplo o jejum mesmo a gente pensa que nossos antepassados não comiam a cada duas ou três horas todos os dias do ano e todas as comidas à disposição do mundo então é interessante que a gente pode aplicar o mesmo pensamento até mesmo com relação à luz por exemplo e nesse caso Lara você citou da cor da lâmpada ser uma cor mais para o amarelo para o laranja e talvez até uma lâmpada um pouco mais fraca não uma com muita potência mas isso também ajuda aqueles aplicativos de celular e computador que deixam a tela com menos luz azul deixando ela mais vermelha mesmo ajudam? ajudam bastante os celulares mais novos já vem com essa tecnologia de diminuição de luz azul só que não bloqueia totalmente então o pessoal sempre pergunta isso mas então quer dizer que se eu tiver esse mecanismo no meu telefone eu posso ficar até meia-noite no telefone pode tudo bem a escolha vai ser tua é que nem o café nada é proibido tu pode tomar café até às 10 da noite se tu quiser só que a questão é tu quer ficar muito melhor tu quer ficar o máximo bem o melhor possível pra tua biologia tenta se desligar então eu acho legal meia hora antes se desligar das telas e também por causa do conteúdo então a gente fica pensando tá eu posso até usar o filtro legal às vezes a pessoa precisa ficar até altas horas não tem problema só que que conteúdo que ela tá consumindo né se é algum tipo de de entretenimento né algum filme alguma coisa que tem algum tipo de violência aquilo ali vai ativar também o sistema de estresse porque o teu corpo a tua mente eles são tão interligados que eles não sabem o que que é real então se tu tá vendo um filme sobre o holocausto tu basicamente tá vivendo aquelas emoções como se fosse contigo então aquilo ali vai afetar o teu sono tá se eu tô pensando aí em sono e se eu tô trabalhando e tô assim desenvolvendo um projeto que me deixa estressado que me deixa ligado também vai afetar então tem que medir muito isso né mas tudo bem digamos que eu tenho que ficar ah eu tô assim essa semana muito louca eu tô fazendo um lançamento aí sei lá tem que ficar até outras horas tu pode usar esses artifícios que o próprio telefone ou o próprio computador tem e tem os famosos bloqueadores de luz azul né os óculos que tem tem algumas opções já no Brasil até pouco tempo atrás não tinha mas tem algumas marcas já eu até não saberia te citar as marcas eu tenho um que eu comprei numa ótica que é um óculos laranja o ideal seria um óculos mais avermelhado que ele é ou diametralmente oposto ao azul né no espectro de luz lá e então uma lente vermelha vai te ajudar nisso assim só que claro né gente eu tô falando aqui eu não sou oftalmologista eu tô falando baseado nas coisas que eu li e na tecnologia que eu vejo que já existe em várias partes do mundo e que tá chegando no Brasil agora desse tipo de óculos mas tem várias literaturas vários pesquisadores que não são tão a favor do uso desses óculos e aí eles já sugerem é melhor que tu diminua a luz entendeu é melhor que tu não use as luzes essas em cima da tua cabeça 90 graus que tu já baixe pra abaixo dos olhos né as luzes mais penumbra ou então luzes mais voltadas pro amarelo vermelho né que nem eu falei antes mas existem então que as pessoas saibam tu pode botar lá no Google bloqueador de luz azul Brasil tu vai achar os importados tu vai achar os do Brasil pode usar também em alguma situação mais extrema tá mas saibam que existe um pouco de controvérsia no que diz respeito a isso até porque às vezes a pessoa usa uma lente prescrita também então tem que pensar sobre isso tá eu de vez em quando uso não vou negar tenho meu óculos laranja aqui mas eu não uso nenhum tipo de outro óculos eu uso ele quando eu tô afim de ficar assistindo Netflix até um pouco mais tarde pra não afetar tanto e realmente pra mim faz diferença no sono assim daí não me afeta tanto é curioso isso que você falou que você sente essa diferença também eu tenho um óculos de lente laranja desde sei lá 2017 e ele é um daqueles acho que eu comprei na Amazon americana e tinha um amigo meu lá e trouxe pra mim ele é um daqueles bem feios assim bem bem daqueles primeiros modelos minha irmã comprou um recentemente que é bonitinho é só a lente laranja mesmo ele é menos agressivo ao seu senso estético mas a gente sente diferença mesmo né além dos óculos de lente laranja que eu percebo essa diferença também quando uso quando não uso percebo muita diferença quando igual você mencionou nosso estado emocional antes de dormir né então por exemplo ontem mesmo eu e o Rony a gente deu uma aula online foi até as 10 da noite e eu não consegui pegar no sono tão cedo geralmente eu durmo meia noite todos os dias mais ou menos eu tô bem cansado deito na cama às vezes leio 10 minutos de algum livro e daí já durmo mas não não costuma demorar pra dormir e ontem eu fiquei até uma e meia da manhã acordada porque tava naquela emoção ali respondendo dúvidas dos nossos alunos tal e tentar ignorar isso é algo é algo que é contraproducente né a gente tem que prestar atenção nos sinais do nosso corpo mas a gente é ensinado muitas vezes na nossa sociedade a ignorar a comer sem fome e aí quando tá com fome não comer aí tá cansado em vez de dormir tomar um monte de café ou tomar energético que é uma coisa que a gente vê muita gente tomando hoje em dia e mesmo no ano passado que você mencionou da pandemia teve um pedaço do ano que eu tava morando num sótão numa casa que eu morava lá era tipo um sótão não tinha uma janela com iluminação natural e eu sentia depois de um ou dois dias que tava chovendo eu não quis sair de casa eu tava cara preciso sair dessa casa preciso olhar a luz do sol em um parque que teve o primeiro dia com o sol eu saí e realmente faz uma diferença no humor no nosso jeito de lidar com as coisas e é isso que acho que é um convite interessante pro pessoal prestar atenção no que seu corpo tá dizendo às vezes a gente tenta se regimentar por protocolos muito rígidos seja até de jejum intermitente que é uma coisa que pode ser boa as pessoas falam hoje eu vou fazer 24 horas e ponto e não sei o que e vou ignorar minha fome outro dia ela acorda com fome de mãe não posso comer aí no outro dia ela tá sem fome mas ela tem que comer porque deu tal horário e são coisas que a gente acaba tentando ignorar mas que não faz sentido às vezes elas estão ensinando coisas importantes pra gente que faz mais sentido a gente ir com esse fluxo do que tentar resistir Nossa muito legal o que tu falou porque eu acho que a gente tem que começar realmente a ouvir o nosso corpo eu acho que o principal é o autoconhecimento então pra mim o biohacking tem muito mais a ver com autoconhecimento do que com qualquer um desses gadgets o óculos o sei lá a tecnologia de monitoramento do sono que muitas vezes as pessoas relacionam o biohacking com isso e isso da gente perceber essas coisas que o nosso corpo tá dizendo tu falou do jejum eu pensei exatamente quando eu comecei de vez em quando eu faço eu faço uma vez por semana e as primeiras vezes que eu fiz eu também tava nesse rolê eu tava dormindo muito claro o jejum mexe também com o sono porque daí entra no ciclo da serotonina tu acaba mexendo um pouco com esse ciclo e aí eu tava acordando cheia de energia assim eu dormi menos tempo e aí eu comecei a ficar muito irritadiça e não queria comer e aí eu percebi não, peraí eu preciso dar um passo atrás isso tem alguma coisa a ver com a minha serotonina né e aí mexi um pouco tal enfim fiz os testes que eu tinha pra fazer e achei um jeito ideal que também não pode ser sempre igual o ideal é que seja intermitente mas enfim vocês é que são os experts no jejum e eu acho que o principal é isso é a gente conhecer e entender os sinais e uma das coisas que o nosso corpo fica gritando é isso é a dor que a gente não dá bola é o cansaço que a gente também não dá bola porque sempre precisa bater uma meta e se sentir produtivo 100% do tempo né e essa necessidade mesmo de dar um passo atrás acho que a gente ignora isso o tempo inteiro e então assim que fique bastante essa dica essa ideia de que as pessoas se observem mais principalmente com relação ao cansaço e a não deixar o estresse tomar conta quando o estresse se torna crônico por muito tempo a gente entra numa coisa bem perigosa a gente pode entrar numa coisa chamada burnout né que o pessoal já deve ter ouvido falar que é uma doença uma coisa muito grave que pode levar a muitos problemas de saúde e não ter em volta né então assim a gente vai levando vai fazendo essas coisas vai indo até altas horas trabalhando e fazendo mil coisas porque a gente precisa fazer essas mil coisas e quando vê tu já tá com a pressão alta e sabe não tem não tem assim um mecanismo muito fácil de volta então por isso que eu acho que é importante tu começar a prestar atenção mesmo nos sinais pequenos que o teu corpo tá falando e ir tomando esses golinhos de água voltando a analogia lá da hidratação perfeito Lara e nesse ponto a gente queria pedir uma parte um pouco mais prática apesar de você já ter passado aqui alguns tipos de exercícios práticos que as pessoas podem iniciar mas como que você aplica isso no seu dia a dia como que seria um protocolo para as pessoas implementarem no dia a dia para tentar regular essa questão da respiração do sono o que você aplica no seu dia a dia ou o que você vê funcionar bastante pelo menos como um ponto de partida para as pessoas show então anota aí momento didático você vai acordar tá e você vai a primeira coisa olhar para a luz natural tá se for possível se você estiver morando num porão talvez não dê mas assim tente se expor à luz natural talvez você tenha aquela sacada abandonada talvez você tenha um quintal você seja essa pessoa privilegiada que tenha um quintal mas realmente vai para a luz natural e faça algum tipo de movimento então isso é uma das principais dicas que fazem toda a diferença quando tu faz movimento e luz natural tá ou um ou outro se der para ser os dois melhor tu tá ativando o cortisol e o cortisol ele é ótimo naquele momento na verdade o cortisol é o que te faz acordar se tu estiver assim não querendo acordar se tu tiver assim meio putz queria ficar na cama quer dizer que teu cortisol tá baixo então se ele ele está alto quer dizer levantei isso é o que a gente chama de relógio biológico quer dizer o teu cortisol subiu na hora certa todos os dias então tem gente que acorda seis da manhã qualquer hora qualquer dia até domingo é o meu caso meu cortisol sobe não tem jeito eu não consigo ficar na cama bom dito isso tu vai aproveitar então que esse cortisol tá alto tu vai ativar mais ele tu vai olhar pra luz natural então luz azul aquilo que eu falei antes ativar mais a produção desse cortisol vai fazer movimento que é também uma outra maneira e o que que é movimento né não é treino tu vai fazer algum tipo de movimento ridículo mesmo tu vai subir descer uma escada tu vai brincar com teu cachorro passear com teu cachorro vai fazer uma caminhadinha por dentro de casa vai arrumar a cama é movimento gente não complica tu pode fazer polichinelo? pode tu pode fazer flexão? pode burpee? tu pode inventar se tu quiser fazer yoga só que eu gosto também de simplificar eu acho que se tu fizer espreguiçamentos arrumar tua cama brincar com teu cachorro com teu filho e sei lá lavar louça sei lá eu tô chutando aqui mas tu vai ter que pensar no teu contexto no meu caso eu gosto de fazer alongamento acordo faço liberação miofacial né além da janela ali quando não tá assim cinco graus aqui no Rio Grande do Sul ou quando não tá noite ainda quando eu acordo senão eu vou direto pro movimento se ainda tá noite então faço liberação miofacial faço alongamento isso pra mim funciona super bem e de vez em quando alguns dias eu faço yoga e depois tem dias que eu preciso sair então eu já vou já saio de bicicleta então já é luz natural e ao mesmo tempo movimento e então essa essa é a principal coisa tá se tu tiver um pouquinho mais de tempo eu sugiro que tu também faça um tipo de respiração consciente que daí tu pode chamar de meditação tu pode chamar de atenção plena de mindfulness e respiração consciente eu acho que o mais simples é respiração consciente que é o que faz as pessoas não acharem que é aquela coisa que tu tem que botar um manto sagrado e ficar por dez horas sentado em lótus não tu vai só sentar na tua cadeirinha mesmo e vai respirar prestando atenção na tua respiração que pode ser a respiração box pode ser tem várias técnicas né mas a respiração box é bem interessante uma outra técnica que eu acho interessante é a respiração da narina alternada então tu vai fazer inspirar pela esquerda soltar pela direita depois inspirar pela direita soltar pela esquerda e assim tu faz alguns ciclos também não tem assim um protocolo certinho se tu tiver mais tempo tu pode fazer por uns três minutos quatro, cinco e aí isso aí tu pode fazer antes do movimento ou depois do movimento vai ser de acordo com o que for mais mais fácil pra tua rotina certo? isso aí vai fazer com que o teu sono na hora da noite seja melhor porque que nem eu disse antes o cortisol vai ser liberado na hora certa e o teu ciclo de cortisol e melatonina vai ficar mais regulado tá? no início do dia é isso depois ao longo do dia o máximo de exposição à luz natural que for possível eu sei que cada pessoa tem uma rotina eu sei que cada trabalho é um trabalho às vezes tu não consegue fazer as coisas mas às vezes tu consegue e tu não tá percebendo então às vezes tu pode tirar um tempinho de intervalo e ir pra uma sacada mesmo ou ir pra uma janela que tu consiga abrir então tenta experimentar mais isso de se expor mais à luz natural alguns estudos mais recentes tem mostrado que uma exposição de duas horas por dia na luz natural pode diminuir a incidência de miopia então pensa só pode melhorar inclusive a tua visão mesmo tá? então pra vocês verem a importância da luz natural aos nossos olhos e também aos nossos ciclos circadianos enfim aos nossos órgãos então exposição à luz natural o máximo possível dentro da tua possibilidade outra coisa que eu acho bem importante é trazer esse movimento a cada vamos dizer aí duas horas pode ser menos pode ser um pouquinho mais mas o ideal é que tu não fique assim longas horas sentada aí tu vai me dizer não, mas meu trabalho é impossível ah, mas não tem como só que às vezes não é impossível e às vezes tu tá complicando tá? pode até ser que seja impossível se tu tiver que ficar cinco horas sentado tudo bem depois tu levanta a hora que tu tiver o teu intervalo e te movimenta tá tudo certo mas talvez tu tenha mais liberdade e não faça isso porque tu acha que tem que ficar 100% focado por muitas horas isso é um pouquinho é um pouquinho enganoso assim porque a gente pensa que isso vai nos tornar mais produtivos né? e na verdade não vai fazer com que a gente entre também numa estafa mental tá? isso já é um outro assunto mas faça ciclos mais curtos de trabalho se for possível e coloca o movimento no meio e aí movimento pode ser de novo espreguiçamento alongamento algum tipo de movimento que não seja muito intenso né? pode fazer também alguns de repente um polichinelo tu pode fazer sei lá tu pode inventar dentro do que for possível tá? prancha enfim é caminhada a caminhada já foi demonstrada em vários estudos também que ela potencializa o pensamento criativo então pode ser uma opção também dar uma volta com o cachorrinho que está ali desesperado pra sair enfim adapte a sua rotina mas pensa você tem que se movimentar mais tá? e aí bom já pulando pra noite que é o que eu já mais ou menos falei diminuir as luzes tentar botar as luzes abaixo da linha dos teus olhos fazer essa conexão com emoções positivas mais perto da hora de dormir porque isso faz também toda a diferença pra diminuir a liberação de cortisol enfim pra aumentar tua percepção de felicidade isso é um hack interessante e aí entra também num papo meio coach que é a gratidão e aí quando eu falo gratidão gente é a gratidão da neurociência tá? não é a da hashtag mas é verdade quando a gente se para pra pensar só em uma coisa boa que aconteceu no dia ali na hora de dormir já é tu vai ativar de novo teu cérebro tua mente teu corpo não sabem exatamente o que que é real se tu pensar numa coisa boa que aconteceu tu vai experimentar a química daquela coisa boa e aí isso é muito bom pro teu sono então pode fazer isso antes de dormir pode pensar numa coisa legal tu pode conversar com alguém sobre essa coisa que aconteceu pode escrever então a grande moral da história é ativar emoções positivas antes de dormir tá? eu acho que eu já falei muitas coisas mas se vocês quiserem a gente pode falar mais tá? tô por vocês eu acho que esse é um bom roteiro de um dia a pessoa que não faz nenhuma dessas atividades não precisa ficar com medo e falando eu nunca vou conseguir começa aos poucos vai começar de manhã tenta fazer a questão do movimento da luz enfim e vai aos poucos acrescentando esses hábitos e é interessante porque a gente percebe mesmo que na nossa vida na Ninho do Rony e tal a gente percebe que são coisas que foram sendo construídas ao longo do tempo então você mencionou o movimento aí tem a questão de levantar a cada pouco tempo de tomar água de buscar celebrar gratidão ou muitas vezes até mesmo descrever um pouco e cada um desses hábitos foi sendo incluído em algum momento na minha vida também não foi tudo de uma vez se fosse pegar o Guilherme de 7 anos atrás e colocar tudo de uma vez agora não ia conseguir mas aos poucos a gente vai ajustando e uma coisa e uma coisa legal que a gente sabe que todo mundo que vem aqui no podcast acaba sendo perguntada se a gente não pergunta depois nossos leitores e ouvintes perguntam é sobre alimentação como que é a sua alimentação hoje em dia o que você prioriza já que você tem claramente um foco muito grande em buscar estar sempre energizada e cuidando de você como que é a sua alimentação e qualquer outro hábito saudável que você queira acrescentar Ah, legal eu tenho explorado eu gosto de fazer esses testes mesmo eu já passei pelo veganismo já passei pelo vegetarianismo já passei por várias fases agora eu tô numa fase que eu não considero que é uma fase tá gente quando eu falo fase não é dieta não é é só assim tentativa momentos que eu escuto meu corpo mesmo e agora eu tô nesse momento já tem mais de ano desde antes da pandemia momento super low carb mesmo então veio bem acalhar quando eu encontrei também vocês de conhecer outras possibilidades aí e eu não eu não considero que eu estou na dieta citogênica mas eu gosto de deixar realmente o carboidrato mais baixo e sempre me permito sabe experimentar as coisas mas ao mesmo tempo também não gosto muito de neura então acho que dieta é um negócio que já caiu por terra eu tento sempre trabalhar conversar isso com os meus alunos de que a alimentação principalmente tem que ser com atenção e com prazer então não adianta ser uma coisa assim de novo que nem tu falou sobre aquele protocolo aquela coisa rígida tem que ser um prazer e tem que ser uma exploração de possibilidades e eu gosto de explorar e eu gosto de ter esse prazer mesmo de cozinhar gosto bastante de cozinhar tem um pouco de às vezes um pouco de ranço de ir em restaurante porque eu vou ficar pensando talvez eu fizesse uma coisa tão legal quanto em casa então tenho gostado bastante de explorar isso e de novo sem neuras gosto de curtir também pra não sei lá pra não ficar aquela coisa chata e acabar dando o efeito rebote mas sempre sempre cuidei de um jeito bem leve da minha alimentação sei acho que é por aí acho que é por aí Guilherme legal Lara é muito legal que você experimenta em várias partes da vida inclusive na alimentação e o nosso campo é mais da alimentação a gente sempre incentiva nossos leitores a experimentar a pessoa falar mas eu posso fazer jejum 16 horas mas eu posso fazer de 18 horas ah mas eu posso comer 5 ovos a gente não sabe como está o restante da sua vida o restante da sua alimentação como é a sua fome então testa é o melhor que você vai fazer claro ninguém vai fazer um teste estúpido de comer só óleo de soja com salsicha durante um mês para ver o que acontece não precisa né mas fazendo testes com comida de verdade jejum comendo até a saciedade a gente acha que a gente incentiva mesmo que teste porque é muito melhor do que ficar só na teoria sem saber o que funciona para você e acho que o mesmo se aplica a tudo que a gente conversou hoje né respirar melhor se expor mais à luz fazer exercício se alongar tudo são testes para as pessoas fazerem e com certeza vão trazer benefícios para as vidas delas né ah eu acho que com relação à alimentação também uma coisa que eu faço muito é o consumo local que eu acho que para mim é básico assim da alimentação e eu gosto de comprar em feira gosto de comprar do cara que produziu então eu sou bem chatinha para isso assim eu não vou em supermercado comprar isso é uma coisa minha e eu acho legal acho que é saudável também para o mundo mas eu não gosto de comprar hortaliça em supermercado eu prefiro comprar no mercadinho pequeno ou se eu puder ir na feira conversar com aquela criatura que acabou de colher sabe eu acho isso incrível então daí eu vou provar às vezes eu vou na feira que tem aqui em Porto Alegre tem muitas feiras agroecológicas né então o pessoal vem do interior e ele te explica isso aqui é uma batata descobri tantos tantos hortaliças tantos tubérculos que eu nem sabia que existiam conversando com o cara que produz né às vezes ele diz não isso aqui nasceu junto é ótimo para tal coisa daí tu experimenta então gosto muito quando tu falou comida de verdade eu pensei não principalmente a experimentação é com comida de verdade tanto que eu tenho um pouco de dificuldade por exemplo de testar o E essas coisas assim porque me incomoda as letrinhas miúdas né então a comida de verdade é muito legal assim e aqui a gente tem muita possibilidade muita riqueza também de feiras enfim né de diversidade e por exemplo sei lá se eu vou para o nordeste eu como o que tem lá sabe eu não vou ficar pensando não vou comer o morango da falésia lá da sei lá do que lá da serra gaúcha não eu gosto de comer sei lá o cajá sabe então eu acho que isso é importante também as pessoas pensarem no local né tipo assim a banana que eu como aqui não vem de São Paulo porque se tem produzido banana aqui eu compro a banana daqui sabe então isso para mim é um hábito saudável que não é só para mim também para o mundo e eu acho bem legal assim uma coisa que eu gosto de fazer gosto de incentivar e sempre incentivar os pequenos assim porque é isso realmente é comida de verdade é isso que a nossa avó fazia né e a gente parou de fazer e comprar tudo em pacotinho e isso foi também destruindo a nossa saúde a longo prazo com certeza Lária e a gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast foi uma entrevista muito muito boa e a gente queria que você se tivesse deixar uma mensagem final isso é né depois de tantas mensagens que você já deixou para a gente aqui super boas e também falasse as suas mídias sociais onde você é mais ativo onde o pessoal pode acompanhar seu trabalho legal mensagem final né gente eu acho que o principal é a gente entender o tamanho da responsabilidade que a gente tem ao mesmo tempo entender que tem coisas que não são possíveis de controlar né então a gente está sempre imerso nesse mar aí de incerteza mas ao mesmo tempo de controle eu acho que é importante a gente virar essa chave de que nada está no nosso controle e ao mesmo tempo também não ter arrogância de achar que tudo está no nosso controle eu acho que isso é uma coisa importante principalmente no momento que a gente está vivendo porque às vezes a gente tende a paralisar pensar assim caraca não vai acabar nunca essa pandemia tá e quem estiver escutando muito tempo depois tomara que sabe que escute muito tempo depois e pensa que bom que isso passou mas a questão é que realmente a gente se paralisa a gente vê notícia a gente talvez você não assista tanta notícia mas não tem como não se abalar com as coisas que acontecem mas tem coisas que a gente pode controlar e a nossa saúde eu acho que é o mínimo a gente ter mais incidência sobre as coisas que a gente consome a gente prestar atenção de onde elas vêm então assim que comida de verdade é essa que origem que tem essa carne ou essa hortaliça que tipo de agrotóxico foi usado sabe entender que tudo tá conectado e quando a gente pensa em tudo não é só o tudo nosso é o tudo também do planeta do mundo aí sem ser de um jeito idiota demagógico mas de verdade então acho que essa é a mensagem que eu tenho pra mim tá sendo que foi muito desse ano assim e fica pra vida e porque não não existem salvadores não existem salvadores externos com relação a nossa saúde menos ainda então a gente sempre colocou essa imagem lá no médico ou na dieta milagrosa ou na pílula ou no biohack específico aquele que vai salvar a minha vida não é são essas pequenas coisinhas esses golinhos de água que a gente vai tomando que vão fazer toda a diferença com a consistência então principalmente consistência e as minhas mídias tá meu nome é Lara Félix e meu arroba lá no Instagram é Lara Félix J é lá que eu sou mais ativa e tô ali né conversando bastante com o pessoal tenho alguns alguns trabalhos online alguns treinamentos alguns desafios um dos grandes desafios aí é o desafio de sono desde o ano passado a gente tá sempre fazendo aí já já tô indo pra quarta turma agora acho que o pessoal tem que se desafiar sim a descansar se desafiar a dormir porque se desafiar a se a fazer outras coisas já existem desafios aí no mundo né então a gente tem que dar um passinho atrás mesmo pra poder voar lá na frente essa é a ideia tá eu acho que é isso eu quero agradecer muito vocês pelo convite admiro muito o trabalho de vocês e me coloco sempre à disposição pra trocar essa ideia também a gente que agradece sua presença aqui Lara com certeza ficou uma entrevista muito muito rica o papo fluiu solto né a gente foi falando de um monte de coisa aí já batemos na marca de uma hora ficou muito muito bom então muito obrigado novamente Lara se precisar a gente tá em qualquer coisa nos colocamos à disposição obrigado então obrigado Lara aproveitar agora pra agradecer todo mundo que faz esse podcast ser possível ou seja as pessoas que compram nossos produtos se você acessar senhortanquinho.com lá na barra superior você vai ver um botão pra acessar uma página com todos os nossos produtos você pode adquirir aquele que fizer mais sentido pra você e também os nossos patrocinadores a loja online tudo low carb que oferece diversos ingredientes com preços justos e de qualidade e também o medidor de cetona através do hálito o Aikito muito obrigado a todos vocês e aproveitar também pra agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui muito obrigado por sua audiência não deixe de se inscrever a gente solta podcasts novos todas as segundas e sextas-feiras um forte abraço do senhor tanquinho e aí e aí